A Polícia Civil procura um homem suspeito de praticar crimes de estelionato, um 171, um estelionatário, na região de Aparecida de Goiânia. Segundo a investigação, o suspeito aborda as vítimas em frente a agências bancárias durante uma conversa e ele convence as pessoas a trocar notas falsas por verdadeiras. Vocês sabem como é que é o migué, como é que é o caô do tal do 171. Deixa eu ver o que a delegada fala. O criminoso pratica da mesma maneira. Ele, sempre bem vestido, arrumado, de maneira muito educada, se aproxima dessas vítimas que geralmente estão em unidades bancárias ou em lotéricas. Ao abordar, o criminoso fala que acabou de sacar um dinheiro, só que as notas são de R$ 200. E ele, por ser empresário, precisa pagar os funcionários e, por isso, precisa de notas de valor menor. A vítima não percebe, geralmente está com dinheiro e espécie porque foi fazer um depósito ou porque acabou de sacar e acaba trocando com o criminoso. O criminoso, ao pegar as notas verdadeiras que são da vítima, rapidamente sai do local porque deixou com as vítimas notas falsas. Passado um tempo, a vítima, ao analisar detidamente a nota, percebe que é falsa. Olha só, tem o cara aqui na imagem, o cara anda bem arrumado, é o tal do 171, né? O Miguel, ele anda bem arrumado e vai na conversa, usa da boa vontade. Aqui está outra imagem dele, sempre com uma roupinha bonitinha e tal, parece uma pessoa de bem. A conversa é boa, não levanta suspeita, usa da boa fé, da vontade que as pessoas têm de ajudar e aí dá o golpe. Está dado o recado da doutora Luísa Veneranda, delegada lá do quarto DP em Aparecida de Goiânia. Aliás, doutora Luísa, que inclusive está com uma missão nova aí, vai para um novo time de delegacia e eu desejo a ela. Eu desejo, inclusive eu tenho certeza que ela é competentíssima, essa minha amiga Manauara, ela que é lá de Maunau, sabia, Acasso? Ela é lá do estado do Amazonas, mas já é Goiânia de coração, competentíssima delegada, doutora Luísa Veneranda. Está dado o recado, bora ver se nós achamos esse mal aí, ajuda a achar mais esse.